Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Alil Ibrahim Seyan concordou com a Netflix. Aqui está o elenco. A ascensão de Alil Ibrahim Seyan continua. Alil Ibrahim continua a estabelecer fortes conexões ao mudar sua empresa de gerenciamento. Alil Ibrahim Seyan finalmente concordou com um filme da Netflix. Você ficará chocado quando vir o elenco. Aqui estão os detalhes. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. A popularidade de Alil Ibrahim Seyan continua com a série Kirli Basquete. A série continua a aumentar seu público dia após dia. Especialmente o desempenho de Alil Ibrahim Seyan na série é muito apreciado. Os produtores que perceberam o potencial de audiência de Alil Ibrahim Seyan, fizeram muitas ofertas à agência de gerenciamento da série para trabalhar com Alil Ibrahim Seyan. Sabemos que Alil Ibrahim Seyan recusou muitas ofertas nesse processo. Entretanto, essa última oferta é exatamente o que Alil Ibrahim Seyan sonhava. Alil Ibrahim Seyan, que estrelará um filme histórico, recebeu a oferta de um elenco que incluía Engen Altanduziata e Ebru Sain. Alil Ibrahim Seyan dará vida a um herói de guerra histórico nesse filme. Espera-se que as filmagens do filme comecem no verão. Alil Ibrahim Seyan terá aulas especiais de luta para esse filme. Espera-se que Alil Ibrahim Seyan dê um grande salto em sua carreira mundial com esse filme. Então, o que você acha? Você acha que esse acordo é adequado para Alil? Para onde essa produção levará a carreira de Alil Ibrahim Seyan? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.